Pão Nosso, capítulo 102, Nós e César E Jesus, respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17 Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina, e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolva os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda-se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ajuda-o com os teus superiores e não te esqueças de que ele e nós somos filhos do mesmo.